É que estamos de novo Vamos ver o que é que nos espera hoje Temos aqui duas missões Aqui o Pecky E o Francis Mas queria tentar ligar ao... Antes de mais vou pôr aqui a vida E agora queria ligar aqui ao Playboy X E o que é que ele tem para nós O Playboy X Ok o Playboy não está Vamos marcar aqui O Francis E procurar um taxi Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ei, que vana bro? Você é algum tipo de escurge? Vem aqui para o centro Temos O que você está indo, cara? É pra ir mesmo, cara. Então, precisamos ir para a Conzite Street. Você tem! Você tem! Vamos lá! Aqui estamos, cara. Enda da linha. Muito obrigado. Ah, cheia! Trinta e dois paus. O Playboy ficou chateado conosco. A entrevista final. Get in there! Stop it! Oh, ok. Have a nice day. Hey, Jimmy. How you doing? Come on, Jimmy. Let's go to my office. Jimmy, you're undercover. As in deep. Hey, Chief. Hey, Mitch. Looking good. Gastric bypass worked out well for you, I see. Yeah, thanks. I'll tell my therapist about you. Tell him my boss keeps sexually harassing me. Yeah, you wish. I could use a drink. You? No. No. The motherfucker thinks he can drag me down. What's wrong now? Oh, man. Sure. Sure. Listen. Where to begin? I don't know. Let me put it like this. If a guy makes a mistake, should that ruin his life? People don't understand how life is. Life is like a bowl of fruit slowly rotting in a hot kitchen. I don't give a fuck about the life lessons, friend. What do you want? I'm a good guy. I... He's got it all wrong. He's got... But one stain on my character, and I'm finished. I want to make a difference. What? Some lawyer. This big white shoe firm thinks he's a crusader. Some morality cunt who takes photos of guys in the shower at the gym, and then jacks off on his wife's face. Hey! Enough! Enough! Sorry. Hmm. Look, the guy's name is Tom Goldberg. Thinks he's got something on me. He's gonna go to the D.A. with it. Use it to get into Congress. Okay. Yeah. So, it's him or me. And it might as well be him, right? But, he's hard to get to. Guy's got a bodyguard, limo, everything. You're gonna need to get one-on-one with him. Not in the showers. Not in the showers. A job interview. Then, you can steal some files I need. An interview? Sure. It'll be easy. You're an immigrant. They're almost legally bound to interview you. But, uh, get yourself a suit. Okay. I'll email you the details. You're a good man, Nico Bellic. A good man. Uh, coming from you, that means a lot. It does. Então, temos que ir a trocar de roupa. Temos que ir ao email. Ora bem, o email é longe para burro. Então, pois claro. E depois vamos ali, olha porra. Temos aqui o email. E a loja de roupa. E só falta mesmo um taxi. Cabrãozinho. Olha. O nosso amigo taxista. Deus. Até logo. Hello. Oito emails com o canalho. Aqui se pode procurar o www.goldberglinen.com Vamos clicar aqui. Oportunidades. Não é? Enviar currículo. Malik and balik. Enviar. Pronto. E agora? O que é que é o girly? O que é que é o girly? Estou para aturar isto. Também não quero nada disto. Também não quero nada disto. Esta é só spam. Merda. A Michelle trulhada para alguém. Foda-se. Ok. Isto é o romano a agradecer. Nunca nada disto. Não é porra. Se vocês quiserem ler o email vocês fazem pausa aí no vídeo. E leem isso. Estão lá a sair daqui. Está feito. Sim. E agora vamos à loja de roupa que é. Eu acho que é ali para aquele lado. Deixa cá ver o mapa. Tinha ali uma chamada. É o meu lado esquerdo. É aqui assim. E agora vamos comprar aqui um fato. F***. Tu não tens fatos. Bacana. Não tenho aqui nada de jeito. Que merda. Temos que ir para aqui para esta. Será que esta é alguma coisa? Olha lá. Clica caralho. Boa. Mr. Bellis. This is Karen from Goldberg, Ligner and Cheister. We'd like to arrange an interview for you at the earliest convenience. Come into our offices at noon tomorrow. Is that alright? I can free that period up in my schedule. Super. Tchau, tchau.